Sai jogando aqui com o lado direito com o Carlin Para a jogada, Ribeiro Gonçalves buscando a jogada, tocou no meio, a bola é boa, vem batida, tocou no meio Pode vir batida, bateu pro gol Gol De Ribeiro Gonçalves Ele pede a torcida e a torcida vai à loucura Confira, confira, confira comigo no replay Ele é artilheiro, ele não perdoa Bota no fundo do barbante João Neto Sempre ele, sempre ele Sai na frente A seleção de Ribeiro Gonçalves 1 a 0 Ribeiro com a fera João Neto Vira o jogo do outro lado Pode vir cruzamento Henrique Clareia a jogada, levanta a cabeça Tocou dentro da área Pode vir batida Tocou Henrique bateu Gol Henrique Henrique Logo em seguida Henrique No tuf, tuf, pof, pof Vem tocando passes, Hugo Napoleão De cá pra lá, de lá pra cá Um passe com açúcar Henrique Faz o gol de empate Faz o gol de empate Hugo Napoleão Não deixou Nem cochilar Fica ali no ataque A bola vai sobrando Pode vir batida Nena Sobrou Gol Gol Vira, 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 Hugo Confira comigo no replay A batida veio O goleirão Nena soltou E bota no fundo do barbante Fazendo o segundo gol, o gol da virada de Hugo Napoleão Faz o segundo gol, vira, vira o jogo Tem muito jogo ainda pela frente Você tá vendo um show demais da Nova TV Floriano Dentro do campo aí a Cinecam Pegando tudo pra você E vem com a gente hein Vem com a Nova TV Floriano Um show demais de dentro do campo pra você Tamo junto Arbitragem federada Federação Piauiense de Futebol Um show de imagens da Nova TV Floriano hein Você que assistiu o primeiro tempo Você viu que Ribeiro Gonçalves perdeu muito gol Perdeu muito gol E o Fernando fez grandes defesas O goleirão Fernando hein Você não perde absolutamente nada Vai mandando o seu alô E o like Nada ainda Deixa o like e compartilha E se inscreva no canal hein A torcida vai chegando no Jacaresão E você vem com a gente hein A torcida fazendo a festa hein Olha a bola Mexe na bola tá valendo Ribeiro Gonçalves de novo Tome levantamento Passou Magno Gol A bola sobrou e ele estufa o barbante Confira comigo no replay A bola sobrou no pé Ele já tinha perdido uma, perdeu duas Mas agora ele completa No fundo do barbante, Magno empata a parada para Ribeiro Vamos chegando aí a 23 minutos É falta perigosa para o time de Ribeiro, quem vem para a bola É o menino João Neto, pé direito, a batida Gol João Neto De falta vira, 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 vira João Neto Um tapa de qualidade Confira comigo no replay Um tapa de qualidade Autorizado, quem vem para a bola, João Neto, bateu de novo Gol João Neto, João Neto Ele não perdoa De falta de novo João Neto Faz O segundo gol Terceiro dele E o quarto de Ribeiro Vai pedir música João Neto Quatro para Ribeiro Gonçalves Cadê a torcida de Ribeiro E fim de papo Fim de papo classificado Ribeiro Gonçalves Ribeiro Gonçalves Ribeiro Gonçalves Classificado Faz da festa, galera E o Didi Vai rolar o bicho aí do Didi Bora aqui, bora Para as quartas de final Faz da festa, Ribeiro A galera vai à loucura Faz da festa, Ribeiro Gonçalves Está aí na tela para você Parabéns Parabéns Ribeiro Gonçalves Parabéns Hugo Napoleão Obrigado Deus Obrigado Secretaria de Esporte Pastor Gersílio Tamo junto, galera Obrigado pela grande audiência Tamo junto Você continua Na dentro do campo Curtindo tudo aí Na Cinecam Curtindo para você As imagens Ribeiro Gonçalves Classificado